Obrigado. 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 Los invitamos a tomar asiento. A continuación solicitamos poner atención al siguiente video. Em cada latido do coração, encontramos o que nos faz ser carabineros. Não se trata só do uniforme que vestimos, mas do que levamos no interior. É nosso compromisso de proteger e proporcionar segurança a quem o necessite. Ese é o latir constante, o que nos impulsa a estar dispostos a sacrificar tudo por nosso dever, honrando assim nosso juramento e aqueles que já não estão com nós. Respondemos a cada chamada de auxilio. Somos os primeiros em chegar e os últimos em irnos. Em nosso coração, nasce nossa vocación de serviço, nossa capacidade de adaptarnos a uma sociedade em constante evolução e de estar à altura de suas necessidades. É no ritmo acelerado de nosso coração que encontramos o valor para enfrentar a quem amenazam a comunidade e a fortaleza para não descansar até que o dever este cumplido. Em nosso coração, nos late a determinação, a empatia intebrantável e a convicção firme de honrar o legado de justicia e serviço. Nosos corações são símbolos de nossa dedicação e espírito de sacrifício que late em cada carabinero. Corazones que late em las 24 horas, os 7 dias da semana, por a segurança e tranquilidade de todos. Isto é o que nos faz carabineros de Chile. O que nos faz carabineros de todos. Para dar inicio a esta cuenta pública año 2023, deixamos com vocês ao general director de carabineros de Chile, don Ricardo Yáñez Rebeco. Bem, muito bom dia. Bom dia, vou fazer meus próprios vocativos que já se han dado conta com o que eu vou fazer e aproveitar melhor os tempos que cada um tem em sua agitada agenda. A conta pública que vamos a rendir de hoje, a hemos dividido em uma agenda que contempla primeiro a hablar de nossos mártires institucionales, o o despliegue operativo nacional que temos em todo o território do país, nossa gestão operativa, a ejecução presupuestária, os recursos que se han entregado à instituição, os hitos mais relevantes em materia de educação, que foi o pilar fundamental do nosso processo de reforma, os direitos humanos como um alineamento estratégico relevante dentro do nosso plano estratégico Camino ao Centenário, os hitos relevantes que temos tínhamos no último tempo, e particularmente no último ano, e os procedimentos mais destacados que temos tínhamos também com motivo de nossa acção operativa. E por que incluímos nossos mártires? Porque, se bem é certo, a conta pública que não deveria dar conta de quanto foi o que prevenimos, a verdade é que ainda não existe uma metodologia que nos pode dizer quanto foi o que evitamos que ocorriera, e quanto foi o que passou. Mas podemos dar conta dos despliegue operativos que fazemos, dos diferentes planos que interactuamos, da nossa coordenada com os diferentes estamentos institucionais, e particularmente dos orinamentos que o governo entregou em materia de segurança pública. Mas não é menor, porque o fato de que no ano 2023 tínhamos tínhamos três carabinados fallecidos em 23 dias, no mês de abril, dá conta de um fato que marcou, sem dúvida, a história institucional. E este ano, morreram três carabinados um 27 de abril, o dia de nosso aniversário. E creemos que é importante recalcar isto, porque dá conta de que os carabinados se encontram nos lugares onde a comunidade nos necessita, nos lugares onde há maior risco, e cumplindo com a tarefa para a qual foram destinados, cumplindo fielmente com a promessa de serviço, rendieron a vida por a seguridade de todos os nossos compatriotas. Sem dúvida, há muito que informar, há muitos números para dar conta da labor que realizamos, mas, mas, insisto, nada, nada, pode, de alguma maneira, compensar a perdida de vidas humanas, tanto de civiles como também de nossos carabineros. que temos feito? Frente a toda a adversidade que temos sufrido como instituição no último tempo, obviamente, também tem que gerar acciones que permitan manter a nossos carabineros motivados, a nossos carabineros activos, sem baixar os braços e permanentemente fazendo o seu trabalho. Não é fácil que, habendo falecido a outra carabineros, ao dia seguinte, ten que ser os próprios carabineros ou seus companheiros de unidade a cumplir a mesma função e no mesmo lugar onde se sabe que há risco. Sin embargo, o fazem, e o temos seguido fazendo durante todo este tempo, mas, por isso mesmo, temos creído importante destacar alguns aspectos que são relevantes em razão desta situação. Hemos definido que em cada acto oficial se faz um toque de silencio como o que acabamos de ter para rendir homenagens a quem tem rendido a vida. O ascenso póstumo de todos aqueles que morrem em situações trágicas por causa da violência no desempenho de suas funções. E a entrega de símbolos que são significativos para o legado que devem deixar a sua família e na história da nossa história institucional. O cambio de nomeación daqueles cuarteles onde pertenecen para que a história não se borre para que quem trabalha nesses lugares recuerden que houve pessoas que estiveram dispostas a fazer algo e mais além do dever. Creamos o Departamento B9 e a Direção de Bienestar para hacernos cargo do apoio permanente das vítimas dos nossos mártires. O fortalecimento da Fundação Paz e Família que é uma fundação sem fins de lucro que só permite entregarle a educação gratuita aos filhos dos mártires institucionales na educação superior. O cambio de normativa que rige todos os nossos ceremoniales fúnebres que estavam muito marcados na história por os escalafones e por os grados. Hoje em dia existe uma normativa que é única e que só distingue ao carabinero que morre em actos de serviço independente, de seu grado e sua jerarquia e sua escala foi um jerarquico. E o homenagem e reconhecimento que se tem feito em todos os nossos quarteles através de esculturas, através da instalação de uma placa ou de um memorial que dê conta para eles. Esos são lugares de reflexão, são lugares de memória e são lugares onde as pessoas podem, de alguma maneira, nos momentos complexos, ter esse espaço para poder meditar respeito a uma labor tão complexa como é o carabinero. E, finalmente, o último que instituí como carácter obrigatório e permanente é o uso de este distintivo, que é um distintivo que está feito em honor a nossos mártires com a leienda, certo, de que sempre vi os que por a patria morrem. Este vai ser um distintivo obrigatório e de uso permanente para todo o personal institucional para não esquecer que não se esquecer que são miles os carabineros que entregam sua vida por os postulados institucionales. Pasando a nosso despliegue nacional e operativo, quisiera dizer que nos nossos quartos territoriales e nacional são 988. O anunciou no discurso do 27 mil a contar do 27 todos nossos quartos são fieles, vale dizer todas as pessoas que concurram a eles, a as 22 jefaturas de zona, a as 55 prefecturas, a as 266 comisarías, a as 118 subcomisarías, a as 205 tenencias e a as 362 retenes, además de todos os quarteles temporais que abrimos por diferentes actividades extraordinárias do quehacer nacional, vão ter esta condição onde cada uma das pessoas, como já está incorporada praticamente na vida cotidiana, podem concurrir com suas mascotas e vão ser muito bem recebidos e atendidos. Na gestão operativa temos estabelecido como damos resposta a esta função e o fazemos de que maneira? A través de uma resposta integral, mas mediante uma visão que é sistêmica, entendendo que o delito é multifactorial, entendendo que a forma de fazer-se cargo dos delitos também é interagencial, onde devem atuar um monte de atores relevantes do sistema e onde nós cumplimos um rol fundamental como instituição e por o despliegue que temos a nível nacional e territorial. E como damos resposta a esta visão sistêmica? Primeiro que nada, em seis ejes, que são a segurança pública, talvez mais relevante e mais importante, porque é onde temos que fazer a prevenção, nós devemos evitar que ocorran delitos e aí devem estar a fortaleza e o trabalho que leva adelante o subsecretário de prevenção do delito com os diferentes planes coordenados que temos tanto com Carabinero, com a Polícia de Investigaciones, com Senda e com todas as instituições que, em realidade, participam para fazer deste país um país mais seguro, nos permite, de alguma maneira, evitar que aumenten ou que se cometam delitos, mas quando já os delitos se cometen, obviamente, temos que interactuar. e essa interação a través da gestão comunitária, que mais adelante vou falar da prevenção, que a través do controle da fiscalização, da coordenação municipal, hoje em dia é um elemento muito potente através do Departamento C14 e, obviamente, também, através da perseguição criminal. E para isso nos vinculamos particularmente com o Ministério Público, que é o encargado de levar adelante e dirigir as investigações através dos juzgados policiais locais, tudo o que tem que ver com as faltas, através de outros órgãos e através do poder judicial, temas de família, temas de niñez, infam, niños e adolescentes e outros montões de instituições. mas também somos responsáveis do orden público e para isso contamos com unidades que estão especializadas e que no último tempo han adquirido capacidades, certo? e competências diferentes das que tínhamos antes. Temos a responsabilidade do resguardo de nossas fronteras através de um despliegue a nível nacional. Somos e estamos permanentemente frente à emergência. Somos a primeira resposta na emergência e por isso existe o ABC da emergência. Ambulancias, bomberos e carabineros que estão normados e através do 133 ou quando ocorre uma catástrofe antes de que interactúe o sistema contra a prevenção e a emergência as instituições que estão no terreno são as que devem fazer a primeira atenção. A segurança privada que é um componente muito grande que cresceu no último tempo e que já se encontra de alguma outra forma melhor regulada com a nova lei que vai permitir ter um maior controle e entregarle algumas capacidades e também algumas responsabilidades que podam ser sacadas das que cumple Carabineros para ser mais eficientes outros recursos e o trânsito. Fíjense que em Chile e no mundo morrem mais pessoas por accidentes de trânsito que por qualquer outra causa. A OMS a Organização Mundial da Saúde disse que a segunda grande pandemia era a morte por accidentes de trânsito. Como o fazemos? Nosso trabalho através da prevenção que é o rol fundamental de Carabineros de Chile. Por isso vestimos um uniforme por isso marcamos presença através de nosso patrullagem com nossos veículos também identificados com cores e não fazem ser visíveis frente à comunidade porque entendemos que a presença do Carabinero deve ser um elemento disuasivo frente à comissão dos delitos. Nosso emprego educativo nacional nos permite ter presença em todos aqueles lugares onde o Estado se faz presente somente através de Carabineros. Em retinas muito apartadas como em Porto Toro, em Yendegaya, em Bisbiri, a presença do Carabinero é a presença do Estado e por isso é tão importante. E o fazemos controlando, o fazemos fiscalizando, o fazemos também investigando como co-ayudantes do Ministério Público e como auxiliares do Ministério Público em esta labor e também detenendo. Hoje em dia a detenção também é prevenção. Quando sacamos, detenemos a uma pessoa e a ponemos a disposição do Ministério Público e dos tribunais e que é a privada da liberdade, estamos evitando que essa pessoa siga cometendo delitos em um sector determinado. E aqui vêm as cifras que são muito potentes e importantes. Atendimos mais de 10 milhões de procedimentos durante o ano de 2023. Isto se fazemos uma baixa em as cifras. As cifras são 10 milhões e 588 mil e 656. São cifras como a teletoma. Mensalmente atendemos quase 890 mil procedimentos, 29 mil procedimentos diários e 20 procedimentos por minuto. Cada um de esses procedimentos registrados em nossos sistemas, porque isto está sistematizado. Seguramente há muitos outros atendidos que não estão registrados no sistema, mas são atendidos que têm carabinados e contacto permanente com a comunidade. E mais adelante vou dar uma cifra muito importante, porque isto é relevante. Mais de 10 milhões de procedimentos vamos ver quantos reclamos e isto é uma labor que temos feito no tempo com carabinados, quantos reclamos recebe a instituição por os diferentes canais de comunicación através das OIRS, da página do governo digital, através da página institucional, através da comisaria virtual ou diretamente da instituição, todo que há registrado dá conta de que o trabalho que se fez em melhorar nossa capacidade profissional é importante. Mais de 358 mil detenidos durante o ano de 2023. Sacamos a conta que o Movistar Arena tem uma capacidade aproximadamente de 15 mil e a Quinta Vergara de 20 mil são como 23 Movistar Arena ou Quinta Vergara repletos de detenidos. Que significa isso? E onde estão concentrados? São 358 mil 877 o dato exacto. A maior concentração se encontra obviamente na região metropolitana é por isso que o impacto e sempre dicimos que o que ocorre em Santiago tem uma ressonância distinta do que ocorre nas regiões o que não significa que as coisas que passam em Santiago não passam também nas regiões mas tem uma ressonância distinta. Esta é a capital de nosso país e obviamente está a presença de todos os serviços públicos com suas máximas autoridades e tem também uma cobertura distinta por os medios de publicação. Valparaíso a segunda região onde se concentra a maior cartão de detenidos e a região do Bío Bío. Isto a nível nacional quando vemos e o levamos a uma taza corresponde a 1.797 detenidos por cada 100.000 habitantes o que fala de dizer que o 0,01% do total da população foi detenida em algum momento. De os 358.000 detenidos a nível nacional 293.920 foram derivados através do Ministério Público por parte policial por um delito determinado e isto corresponde do 82%. De eles 96.836 foram por delitos de maior connotação social o que equivale ao 58% do total do detenido. Perdão, os 58% tiveram mais de 2 detenidos ao momento de ser detenidos. Registraban dentro de seu perfil. A maior quantidade de estos delitos são os que estão registrados no sistema que obviamente há um trabalho que está fazendo para poder modificá-los que são hurtos, lesões, robos, violações e homicidios. E quando vemos a procedência de estes detenidos, novamente confirmamos a tese de que o 91% de eles são de nacionalidade chilena, o 3% são de nacionalidade venezolana, o 2% colombianos e o 1% são bolivianos. Mas se os sumamos são 21 mil e algo e fracción detenidos extranjeros por comissão de delito. A grande maioria de estes por delitos muito violentos. O perfil dos detenidos. Quando vemos o perfil dos detenidos por roubo, o 81% tinha 2 ou mais detenções. Os detenidos por violação também registraban 2 ou mais detenções, os por homicidio que correspondem ao 60%, o mesmo. Os hurtos, un 66% e os polisios, un 44%. Importante ênfase é que, independente das reiteraciones que terem, como carabineros seguimos detenidos e seguimos fazendo o trabalho de sacá-los de circulação para evitar que sigan cometendo delitos e incivilidades. Este é um dato muito relevante que tem que ver com o delito maior com notação social, mas que afecta particularmente aos niños e niñas e adolescentes durante a diferença entre o ano 2022 ao 2023 houve um incremento de 1.303 niños e niñas adolescentes que foram e participaram en delitos la gran maioria de estos en delitos violentos. Vale dizer, aqui há uma lógica que o ha dicho fiscal nacional que o han dicho diferentes autoridades em que os menores de edad estão sendo utilizados por algum tipo de organização para como ter delitos entendendo a lógica da normativa dos ordenamentos jurídicos de nosso país. En cuanto a os detenidos por secuestro, vou colocar dois delitos que han tenido uma contratação distinta no último tempo e que obviamente hablan de uma modalidade diferente. Quando um ve a gráfica do 2019 ao 2023 o incremento é sustentivo. 180 detenidos por delitos secuestros durante o ano 2023 fala um pouco de a modalidade e do cambio que temos tendo em delitos tão relevantes como este. Os delitos extorsivos são 8 detenidos mas são delitos muito complexos porque normalmente são delitos que se inicia com uma denúncia com uma investigação que às vezes são de largo alimento para poder recoger as evidências que nos permitam poder identificar as pessoas responsáveis. Estes são delitos que estão hoje em dia presentes que estão cada dia haciéndose com maior regularidade e obviamente implica melhorar nossa capacidade operativa nossa inteligência policial e também nossa capacidade tecnológica para fazer um trabalho muito mais profissional junto ao Ministério Público e obviamente não deixar em impunidade este tipo de delitos. Más de 6 milhões de chamadas contestadas por a Central de Comunicación de Senco mas 4 milhões de elas quase 5 não geraram nenhum procedimento 1 milhão quase 1 milhão 400 foram bromas outras 1 milhão e meio foram chamadas que cortaram outras foram inaudibles outras foram para pedir informação outras foram por equivocação outras foram para pedir orientação e outras 15 mil foram por insultos e isto fala de que efectivamente quando a gente reclama de que chamam ali de um retero le contestam e é porque obviamente entran na cadena do circuito do chamado emergencia e todas estas 4 milhões 600 llamadas obviamente la dejan en lista espera a quem realmente tuvo uma emergencia por isso é que é uma campanha importante para que estes números sejam utilizados como corresponde 1 638 818 el 26% generaram procedimentos policiales 1,5 millones de órdenes judiciales isto é relevante 715 mil 115 corresponden a citaciones e notificaciones 332 mil 322 foram medidas cautelares protección e outras accesorias 29 mil órdenes de investigar casi 30 mil órdenes de investigar e 120 mil outro tipo de medidas dispuestas por os diferentes tribunais ou por o Ministério Público o 52% de todas estas se agrupan en notificaciones citaciones e medidas cautelares 574 mil são entre notificaciones e 229 mil 822 são medidas cautelares isto habla de uma quantidade importante de ora a homens que são destinadas a fazer estes cumplimentos e que poderiam perfectamente estar cumplindo funciones preventivas ou de outra índole 7 mil armas de fuego foram sacadas de circulación 3 mil 268 armas incautadas 1.645 corresponden a armas cortas 547 armas largas e 1.086 outro tipo de armas que foram adaptadas para o disparo ou eram armas de fogueio que foram reutilizadas como armas letales e as armas entregadas voluntariamente são 4.238 durante o ano 2023 o que permite anualmente fazer uma instrução masiva de armas tanto as que incautam carabineros as que se entregan voluntariamente através do programa entrega-tu-arma e aquelas que também incautam a polícia de investigação e que são derivadas dos arsenais que conta a direção da zona de segurança privada e controle de armas e posteriormente destruídas por o ejército 55.410 munições incautadas e 358.480 fuegos de artificio que também foram incautados durante o ano 2023 mais de 23 toneladas de droga decomisada 23.257 en realidade en realidade bueno ela é Jani é uma de as perritas detectoras de drogas faz um trabalho realmente importante como todos os canes que se utilizam nas diferentes instituições e permitiu poder fazer casi 23 toneladas de drogas que é uma quantidade importante o que nos preocupa é quanto drogas ingresa e não somos capaces de pesquisar mas isto corresponde a quando o levamos não falamos de quilos nem de tolerância mas que falamos das doses são 32 milhões de doses de marihuana que se sacaram de circulação 19 milhões de doses de pastabases 4 milhões de doses de cocaína e 54 mil doses de éxtasis também foram sacadas de circulação mais de 8 milhões de controles preventivos isto é importante porque tem que ver com a presença permanente dos carregos que estão fazendo fiscalização e controles os diferentes programas o plan Calle Sin Violência os trabalhos que se fazem com os municípios e as fiscalizaciones que fazem as zonas de trânsito etcétera nos permite que já hemos feito 2.026.955 controles de identidade 5.600.661 controles vehiculares 315.130 entidades comerciales e bancárias fiscalizadas e 151.450 fiscalizaciones a locales de alcohol quando vemos os controles de identidade os 2.026.955 757.000 correspondiam a pessoas que tinham antecedentes penais e policiais e 189.501 foram detenidas gracias a un control de identidade o 71% de eles correspondiam a controles investigativos investigando investigando também desbaratamos organizaciones criminales durante o ano 23 foram 553 conforme a definición que existe no código penal 1996 integrantes foram sacados de circulación entre estas 553 organizaciones criminales mais de 5 toneladas de droga se incautaron 660 millones de pesos aproximadamente e foram incautados 367 vehículos que forma parte certo do novo de quitarles o patrimonio não somente a droga mas também o patrimonio os bens as propriedades e o dinheiro na esta ruta da persecução do patrimonio que tem as organizações para que finalmente podam ser desarticuladas de o contrário sigam operando através de outras pessoas os informes periciales que também formam parte das medidas que nos chegam dos diferentes órganos persecutores o abogado realizou 33.745 peritajes e a CIA 8.952 o que não deixa de ser a quantidade de horas de homens e personal que se compromete em dicha labor e isso nos lina de orgulho de satisfação meu pai sempre me dizia que deje de fazer guagua aos carabineros quer dizer que os carabineros perdieron a confiança na cidadania e siguen haciendo guagua em manos de nossos carabineros e em nossos quarteles não vão nem nos quarteles de bomberos muitos carabineros têm os bomberos mas não vão aos quarteles para as comisarias ou buscam para que atenda a guagua será porque graças a dios até o minuto todos os partidos que hemos atendido han resultado bem mas o que que em algum minuto seria algo mal. Eu acho que na contingência quando ocorre situações tão críticas como ocorreu agora com os temporais, onde o SAMU não pôde chegar a um domicilio onde havia uma mulher em trabalho de parto foram os carabineros que tiveram que atender o parto em domicilio e poder a essa mãe trasladá-la posteriormente a um centro assistencial. Isto é muito reconfortante e nós aqui também fazemos um reconhecimento todos os gêneros que de alguma forma han atendido um parto, lhes entregamos uma de condecoração ou um distintivo com dois manitos de uma estrela que dá conta que dieron ou trajeron a vida a um ser humano. O MIG, o modelo de interação que há no comunidade. Esta é uma tremenda herramienta que foi incorporada como uma parte do Plan Quadrante 2.0 que é uma das estratégias operativas mais relevantes que tem a instituição e que nos permite ter contato com a comunidade. A alta demanda que temos dos procedimentos policiales nos ha ido quitando essa possibilidade de ter esse contacto permanente com as organizações comunais, com as juntas de vecinos, com os clubes deportivos, com as diferentes entidades vivas que existem na ciudadanía. E o MIG é o encargado de fazer isto, porque não somente permite esse contacto, mas também obtener muita informação que através de um sistema e uma metodologia chega às oficinas de operações, onde posteriormente derivam os diferentes organismos especializados para satisfazer as demandas da ciudadanía ou derivá-las a outros órgãos do Estado ou outras instituições que podem dar solução. En a atualidade temos 226 cuarteles com o modelo MIG, estamos e temos pendentes no próximo presuposto para incorporar as 27 comunas que nos faltan e 11 cuarteles com o modelo PASIC, que são as patrullas de detenção de comunidades indígenas. As últimas foram criadas na isla de Pascua e estão integradas por funcionários da instituição que pertenecen a dichas comunidades e têm uma interação relevante junto a eles. Me tocou participar com eles em uma atividade na Araucanía onde realmente valoram muito este trabalho de acercamento com eles. Temos um call center que é muito pouco difundido, muito pouco sabem, mas este é o nosso sistema de controle post-atenção. Os 10 milhões de procedimentos atendidos ao longo do nacional, obviamente, nos tem que chamar a dizer que estamos fazendo bem, que estamos fazendo mal, e durante o ano se fizeram 280 mil 823 chamados a pessoas que foram atendidas por carabineros tanto na guardia como na população em procedimentos policiales. De elas, 57 mil contestaram um questionário, 57 mil, não é menor, um questionário de como sintieron que foi a atenção do personal de carabinero frente à situação que planteou. E há diferentes variáveis que se miden aí como a oportunidade, o tempo de resposta, se satisfazou bem a sua demanda, se foi sobre o problema, etc. e isso nos permite a nós, isso pode ser a derivada por zona, por comisaria, por prefeitura, e fazer os levantamentos respectivos funcionou a clave única, temos que fazer a través do código que tem o RUT para poder iniciar o processo da acusaria virtual e obtener diferentes documentos. O que temos ido abriendo. Hoje em dia recebimos mais de 9.589 denuncias a través de que particularmente são por hurtos, por maltrato animal, certo? E a outra, entendo que é por daños. 1054 constancias que são estes documentos que se extienden são os que solicitan algumas instituições, certo? Para trâmites personales, como por exemplo, o certificado dos bomberos quando se accidentavam tinham que ir a un quartel de carabinieros para o certificado. Hoje em dia, o bombero o faz directamente para poder activar o seguro que os protege. E 4.074 reclamos que ingresaron a través de comissaria virtual. Quando vemos isto, máis de 10 milhões de procedimentos anuales, o 0,0005% terminou no reclamo ciudadano. E isso para nós é realmente um orgulho porque dá conta de que estamos melhorando nos nossos processos de atenção. Hemos também fortalecido os canais de comunicación para que as pessoas denunciam quando são mal atendidas ou quando têm algum... ou têm conhecimento de alguma mala práctica ou de algum ilícito ou derechamente e podamos fazer um seguimento. As pessoas ingresam com o código e podem fazer um seguimento a este reclamo e ver em que terminou finalmente. Um adelanto, a comissaria virtual vai incorporar nos próximos dias a informação anônima, assim como existe a denúncia segura da a sociedade de demissão do delito, através da comissaria virtual também vai poder entregar informação respecto a delitos absolutamente anônima que permitan poder activar e derivá-los ao S7, ao S9 ou à instrução que corresponda. Vamos a cambiar nosso novo home, a nossa nova plataforma, certo? E estamos trabalhando junto ao Ministério Público para ter a possibilidade de incorporar novos delitos que permitan ser mais eficientes e o trabalho dos carros no terreno. Em quanto a ejecução presupuestária, isto é muito importante. Sempre tivemos um general director que dizia que ele dava vergüência ao Congresso porque tinha que ir a defender o presupuesto para ir mais plata e a plata não se gastava. Claro, o processo era muito complexo, mas eu acho que temos aprendido com o tempo. Hoje em dia temos uma ejecução presupuestária que quase alcança o 98%, sob a instrução que este número cuesta ler, mas é 1.460.696.649.649.238 que se nos asigna para gastar. Quienes trabalham no serviço público sabem o complexo que são os processos de compra ou de ejecução para concluir com tudo o que a lei exige. Sin embargo, não chegamos ao 100% não porque não queramos, mas porque muitas vezes os proveedores não alcançam a chegar com os produtos nas licitações, se caem nas licitações e obviamente deixamos. Cada vez menos, mas obviamente nos permite ter esse nível de ejecução que é um nível bastante óptimo para a quantidade de recursos que se nos entrega. O que temos feito? Bom, temos adquirido mais de 2.392 veículos entregados a nivel nacional com compromisso do Presidente da República quando assumiu seu mandato e que se traduziu na renovação de nosso parque veicular e em diferentes ámbitos em furgões em furgões, em furgões policiais, isto durante o ano 2023 somente, veículos para o nosso personal que trabalha na unidade especializada, caminhadas para os sectores antes se compraban veículos de uma sola gama e compraban um radiopatrullo para Punta Arena onde o hielo não permite que os veículos funcionem tem que ser veículos 4x4 ou um tipo de caminhada para trabalhar na altura onde os veículos se apunavam. Então, se a feito um perfil de os veículos que se requieren conforme as próprias realidades territoriales, 183 radiopatrullas, 136 motos todo terreno, 57 bicicletas que formam parte dos patrullos preventivos permanentes, 56 cuarteles móviles, 25 patrullas que renovaron sus veículos este ano, 25 buses tácticos para o traslado do nosso personal, 16 vehículos comando para o nosso servicio de protección de personas importante, 15 votos de tránsito, 14 laboratórios móviles, 12 veículos logísticos, 7 cuatrimotos para as zonas extremas do país, botes, lancha e nos chegou o primeiro demo blindado que se encuentra na Araucanía que se chama Bastión, pero tamén outro importante na esta materia son que já se encuentran compradas 34 camitas blindadas nivel 3 fabricadas en Chile, en Chile, con os mellores estándares de seguridade, unha de estas camitas foi emboscada na Araucanía, recibiu 18 impactos balísticos, ningún carabinerio resultou lesionado ou herido e cumpliu con todos os estándares de seguridade que requiere, ademais foram diseñadas algunhas de las infraestructuras do vehículo conforme aos requerimentos propios dos carabineros e equipamentos que portan para a sú utilización na Araucanía. Se compraron cinco transportes blindados, já dijimos que unha já está en Chile, que son estos bastiones, e tamén se están comprando cuatro Hunter TR-12 que son Chevrolet que comprou Hammer e Hammer está en Brasil produciendo este vehículo Hunter que é un vehículo blindado de transporte personal máis grande que el bastión que nos va a permitir llegar con nuestro personal seguro a aquellos lugares donde cumplen medidas de protección e que normalmente hay que estarlos trasladando. Por primera vez e como a única policía en Sudamérica lo vou decir con mucho orgullo vamos a contar con un sistema unha nada de no tripulada UAV que já está en proceso de adquisición que tiene características muy importantes nos va a permitir información en tiempo real lo podemos trasladar bajo cualquier contingencia a Santiago o al norte de nuestro país pero particularmente es para usarlo en la Araucanía ya compramos un helicóptero con presupuesto institucional y un avión propio ahora estamos comprando cuatro helicópteros para la zona arínica y para Nacota para el gobierno regional para la región de Tlaparacá la región de Coquimbo y el Maule con proyectos hechos a través de los gores regionales y hay otros que están en proceso como Punta Arenas como la región de O'Higgins lo que me acuerdo Antofagasta que también están en ese proceso y esto es importante se adquirieron también 1969 cámaras corporales era un minuto para decir que todo el mundo pensaba que todos los que nos portábamos una cámara y no es así contábamos solamente con 900 cámaras de las cuales la mitad quedó en de sus y no es así ya cumplieron su vida útil y necesitamos imperiosamente contar con este elemento y hoy día estas cámaras permiten transmitir envío contar con imágenes absolutamente protegidas en el sistema el CENSICAR que es el Centro Nacional de Imágenes de Carabineros y que están disponibles para la persecución penal como también para poder de alguna manera inhibir el Nacional de los Civiles frente al Carabinero y que el CENSICAR también al estar con una cámara también vaya mejorando su conducta y perfeccionando su comportamiento frente al actuar con la comunidad tienen propiedades de transmitir envío como le dije anteriormente pueden almacenar información previa a la activa se pueden activar remotamente desde un centro de operaciones lo que para que el CENSICAR no esté preocupado de encenderlo apagarla y que es muy relevante hitos en materia de educación nosotros tenemos seis planteles de educación más once en regiones pero lo relevante de esto es que tres de ellos ya se encuentran acreditados que son los más importantes la escuela de Carabineros la escuela de licencias policiales y la escuela de suboficiales que tiene tres sedes Antofagasta Concepción y Santiago y el reconocimiento más importante para mí que es uno de los hitos creo de los hitos más importantes en los últimos 97 años que es haber certificado las escuelas de formación de Carabineros como un plantel de educación superior lo que obviamente le da un input y obviamente le hace mucho más atractivo a los jóvenes para poder acceder para ser Carabineros esto le permite además nivelar y el reconocimiento de sus mallas curriculares con asignaturas para poder optar a otras instancias académicas y seguir perfeccionándose tenemos un centro de perfeccionamiento que tiene cerca de 40.000 alumnos anualmente en sus distintos niveles de perfeccionamiento de desarrollo y nos permite hacer capacitación a nivel nacional constantemente y la escuela de especiaciones donde nos encontramos hoy día Oscar Cristigallo en honor al doble medallista olímpico cierto y premio nacional de mejor deportista del siglo XX por obviamente lo que conquistó en aquellos años tan complejos de ir a competir al estajero en Finlandia a unos Juegos Olímpicos y ser el segundo global mediano de plata y posteriormente por equipo también otro irrelevante y un mito decían que no teníamos postulantes la verdad que siempre hemos tenido postulantes a Carabineros obviamente bajaron en algún momento y bajaron por diversas razones una cuando se abrió la gratuidad y las mejoras para que los jóvenes pudieran tener acceso a la educación superior disminuyó obviamente la demanda nuestra y obviamente generamos incentivos no nos podíamos quedar de brazos cruzados porque teníamos que entre mayor cantidad de postulantes podemos hacer una mejor selección y tener mejores oponentes a nuestra institución y que hicimos trabajamos en los requisitos de ingreso mirando un poco lo que es la historia de otras policías que son bicentenarias en Europa y cambiamos los requisitos junto a la autoridad de gobierno como en la edad los tatuajes la estatura etcétera que nos impedía tener más Carabineros pasamos de tener entre 7.000 y 6.000 Carabineros en los años 21-22 a 12.535 durante el año 2023 eso nos permite cumplir con el compromiso que el presidente nos ha dado de aumentar para el próximo año en 800 nuevos alumnos en nuestros planteles de educación para ir incrementando así la planta institucional un dato muy relevante se acaba de aprobar la ley que va a permitir a nuestros alumnos del segundo año de la escuela de formación que estén cursando el segundo semestre y a nuestro aspirante oficial hacer práctica policial con el uso de armamento y en su condición de funcionario público con todos los recuerdos que la ley implica y eso que va a significar que durante el mes de agosto vamos a tener 793 carabineros haciendo su práctica policial en las comisarías 517 de ellos en Santiago 90 de ellos que son del grupo Ancud que lo vamos a repartir entre Portomón Osorno en las comunas más importantes de esa región en Temuco 123 y en el grupo Arica 63 que también los vamos a dividir entre Arica y Quique y Antofagasta el impacto de estos nuevos requisitos como lo dije anteriormente la edad hoy día tenemos carabineros que son padres que son casados que tienen hijos tienen una edad hasta 30 años y se encuentran con compañeros que tienen 23 años y eso obviamente también nos tiene trabajando en un proceso de modelamiento de nuestro proceso formativo con instructores que tengan obviamente dado las generaciones que existen para que puedan estar a la par pero ha sido un elemento nivelador y que ha funcionado muy bien los derechos humanos en carabineros quiero decir que nuestra dirección de derechos humanos que tiene presencia también no solamente en Santiago sino en toda la región en el país ha capacitado a cerca de 20.000 carabineros durante el año 2023 en diferentes ámbitos y temas en capaciciones como protección de familia y grupos vulnerables gestión de derechos humanos curso de derechos humanos en curso de derechos humanos de niños y niñas adolescentes curso de instrucción a los derechos humanos online curso certificado para los encargados de sala de familia y oficina FIF curso de instructores en derechos humanos el que hemos abierto a las fuerzas armadas y que hoy día participan activamente ciertos procesos de capacitación y perfeccionamiento hemos realizado 3.771 entrevistas dispuestas de acuerdo a la ley 21.057 que son grabadas en video y otras mediante el resguardo a menores de edad víctimas de derechos sexuales para ello tenemos 107 entrevistadores o intermediadores judiciales acreditados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y casi 2.000 carabineros que fueron capacitados a nivel nacional sobre la base de la forma de derivar y recibir las denuncias cierto reguladas en la interacción con niñas y niñas adolescentes el plan 24 horas que es un plan muy antiguo institucional que permite derivar a los niños que han sido vulnerados o son vulnerados con sus derechos cierto a través de un programa de seguridad integrado derivamos 74.844 menores niños y niñas adolescentes 56.000 de ellos eran por vulneración de derechos y 18.000 eran infractores de ley hitos relevantes la creación del departamento C14 quiero agradecer al subsidiario Vergara la verdad que para nosotros era una apuesta que creo que ha tenido un impacto muy positivo no solamente en el ámbito de la gestión policial sino que también en la ayuda o producción de seguridad por parte de los municipios que también estaban muy interesados en participar de esto y nos ha permitido no solamente ordenarlo sino que también organizarlo pero particularmente el gobierno puede entregarle recursos a aquellos municipios que no contaban y hoy día podemos decir que prácticamente todas las municipalidades de Chile tienen un vehículo de seguridad donde un carabinero los acompaña para los partidajes mixtos por ejemplo o fiscalizaciones en diferentes materias hemos firmado 320 convenios de cooperación son 346 comunas pero solamente 345 alcaldes hay una comuna que no tiene alcalde y el 93% de los municipios del país ya se encuentra con este convenio firmado que es la comuna de Cabo de Horno hemos firmado 244 convenios de cooperación durante el año 2023 en seguridad en educación en el ámbito jurídico en bienestar municipales internacionales y gubernamentales quiero detenerme en dos bueno uno en la isla de Pascua nos quedaba solamente un carabinero que era de origen en Rapanui y obviamente me llamó la atención porque obviamente eso es perder la presencia del estado en un territorio que es chileno que está lejos pero es chileno y hablé con el presidente del consejo de ancianos de la isla que es la autoridad máxima ancestral y llegamos a un acuerdo donde becamos hoy día tenemos dos aspirantes oficiales en la escuela de carabineros y tres en la escuela de formación que están excursando ciertos subestudios para ser carabineros con el compromiso de que puedan volver a la isla ahí se pillan sus funciones quiero agradecer al presidente Círculo Aguacires que se comprometió y becó a los aspirantes oficiales particularmente lo que significa el traslado de ellos en determinadas fechas a la isla que son costos no menores y con la universidad de Chile de la Universidad Católica firmamos dos convenios académicos pero muy muy importantes porque le van a delegar a la institución el desarrollo de muchos programas que van a tener continuidad en el tiempo y van a obviamente ser nuestro la Universidad de Chile y la Universidad Católica no van a desaparecer por lo tanto la continuidad de esos programas van a seguir actualizándose porque van a ser los responsables de ellos de materializarlo y otro enfoque de género decirle que en el 2020 pasamos del 22% de tener una dotación de mujeres a un 26% esto habla de una ya definitivamente la mujer presente en todos los ámbitos del caso institucional de lo cual me siento tremendamente orgulloso de contar con 6 de ellas en el alto mando y muchas oficiales superiores cumpliendo funciones operativas en cargos relevantes como decanes enlaces oficiales enlaces directoras de planteles entre otras prefectos la recuperación delito 1 en Arica uno era bueno ¿por qué tanto levanto? bueno 97 años delito 1 está ubicado en una zona en un terreno donde no podíamos hacer ninguna inversión porque el terreno no era nuestro era de bienes nacionales y había que hacer un traspaso había que hacer toda una gestión que finalmente logramos hacerla y eso permitió poder hacer inversión en ello hoy día ese puesto que está ahí que es muy muy estratégico hoy día cuenta con todas las capacidades no solamente tecnológicas sino que además de habitabilidad para que los creadores que están trabajando en ese lugar cuenten con las mejores condiciones y poder obviamente resguardar de mejor manera nuestras fronteras y el trabajo en conjunto que desarrollamos hoy día con las fuerzas armadas inteligencia artificial lo coloco porque forma parte del proyecto que inició el gobierno en las instalaciones de nuestros edificios centenarios junto a la fundación futuro el mundo académico la sociedad en su conjunto los municipios etcétera todos participando para desarrollar un programa de inteligencia artificial que sea del estado de Chile y para todos los chilenos conforme a todo lo que haya que hacer en el trabajo en definitiva que pueda aportar ya hay 14 municipalidades que se encuentran conectadas directamente en la CGO que es el centro de gestión operativa de carabineros ya están definidas las instalaciones donde va a estar funcionando la unidad de la subsecretaría de prevención del delito con personal de ellos monitoreando estos temas y trabajando en conjunto con carabineros estamos desplegados donde la gente nos necesita de hecho hemos dado cuenta de ello en los temporales en los incendios forestales donde no solamente han estado los carabineros en terreno sino que también hemos tenido que desplegar carabineros desde nuestro plantel de educación todos obviamente dependiendo de las circunstancias de los riesgos que hay lo hemos derivado también conforme a la experticia que tienen pero todos han tenido que ir a vivir esto porque forma parte de su proceso formativo creemos que esta vinculación con el medio les permite a ellos también darse cuenta de la realidad que tienen que enfrentar una vez que egresen los planteles pero además contribuye mucho a una vinculación con la sociedad en la cual llegan realmente muy contentos después de haber participado haberse tomado un café con la familia que se le ofreció que estaba con su casa inundada haberle ayudado a levantarse yo creo que eso habla de carabineros en los cuales te podemos confiar para mucho tiempo más por la seguridad de todos no puedo dejar de mencionar que fuimos cita de uno de los eventos más importantes de la historia de nuestro país los Juegos Panamericanos fuimos la imagen del mundo y obviamente también nos permitió visibilizarnos como institución y eso nos permite hoy día que no solamente tengamos una delegación deportiva que iba a Francia a competir sino que también 14 carabineros fueron invitados por el Ministerio del Interior de Francia a participar en los Juegos Olímpicos como coayudantes y de imagen en estas instituciones facilitamos infraestructura nuestra deportiva y trabajamos también junto a la selección de hockey a la selección de rugby en diferentes actividades motivacionales que fueron parte de los resultados que también nos sentimos muy orgullosos y Fiu obviamente que sigue siendo un personaje icónico de nosotros por último en los procedimientos destacados quero señalar como esto ya un poco más actualizado y le decía a la ministra esta cuenta pública es del año anterior pero han pasado muchas cosas el secuestro de Rancagua así es cierto que hemos tenido secuestro en Chile pero marcó un antes y un después nos permitió detener a 7 personas a través de un rápido operativo que realizó el personal territorial y que logró obviamente rescatar a una persona sana y salva de este secuestro un empresario las casas de tortura en Maipú el fentanilo la mayor incautación de fentanilo cierto que se hizo en Antofagasta el homicidio del mayor Emanuel Sánchez que en paz descansa que nos permitió a través de un trabajo colaborativo con otras policías de nuestro continente y hermanas nuestras ayer en la comisión de seguridad se estaba hablando sobre un proyecto de ley que tiene que ver con los prófugos de la justicia si era necesario no hacerlo público y nos preguntaban si había experiencias comparadas yo decía para qué buscar experiencias comparadas a otros países y ya tenemos dos experiencias la detención de Daniel Palma fue gracias a la decisión de un fiscal junto a un equipo investigativo que dijeron mostremos la imagen por los medios de comunicación porque nos va a capturarlo antes que esta persona se vaya del país pero fue una decisión que tomaron personas que estaban dirigiendo la investigación y se hizo público y se logró detener antes que saliera por los libertadores hacia Argentina y en el caso de Manuel Sánchez también al tener ya la identidad de esta persona la imagen compartirla con la otra policía para que fuera lo seguimos por Bolivia por Perú por Ecuador y finalmente lo detuvimos en la frontera se detuvo en la frontera de Colombia gracias a esta colaboración que existe la operación Cali junto a Directemar junto a Aduana justo a Impuesto Interno nos permite realizar ciertos operativos permanentes la detención en Barro Maíz no solamente los operativos que hemos hecho para sacar las incidilidades que ocurren ahí sino que quiero destacar el procedimiento de la dirección de la subdirección de asuntos internos nuestra a través de la unidad anticorrupción de la detención de 13 delincuentes que utilizaban el uniforme para cometer delitos y se encontraban en una unidad donde el 99% de los que no se han hecho un trabajo certificado todos los días pero estaban contaminando y ensuciando la imagen intrusional no hemos hecho cargo de ello y es por eso que se hizo un trabajo investigativo junto a una fiscalía se logró durante más de un año recoger la evidencia que diera cuenta y la participación de estos carabineros detenerlos y meterlos presos que donde deben estar hay cuatro para mí indicadores objetivos o valores que son fundamentales en el carabinero de todos una es la vocación de servicio que tenemos todos los carabineros dos es tener los objetivos claros tres es tener una motivación que sea sólida y permanente y cuatro es la perseverancia a toda prueba que muestran todos los días quien integra la institución finalmente quiero compartir con ustedes hay muchas formas de motivar a los carabineros yo trato de hacerlo siempre con actividades que sean dinámicas y hay un video que para mí particularmente me hace mucho sentido tiene que ver con el deporte no particularmente me gusta a mí pero sin embargo el sentido de lo que transmite yo creo que le hace sentido a todos los carabineros porque finalmente nos identificamos mucho con esto Fernando box 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 retiramos el coche de la carrera retirar el coche ¿por qué? ¿por qué? deberíais echarle un vistazo ¿vale? tienes serios daños en el coche estás en última posición y vas en dos ruedas en dos ruedas Fernando cuidado ese es mi problema cambiarme los diumáticos el anelón delantero y comprobar los trapecios esta carrera no ha terminado ¿ok? Fernando cuidado en boxes por favor estás golpeando el muro cuidado me han golpeado me han jodido me han jodido pero es la primera vuelta esto no ha terminado vamos vamos equipo vamos Fernando cuidado cuidado con los chicos cuidado entra el espacio por favor por el amor de Dios Fernando el coche está destrozado no veo no veo no veo el anelón preparado que me cambieis el anelón delantero vamos 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 Fernando estamos perdiendo la vuelta respecto a nuestros rivales deberíamos abandonar y desguardar esta unidad de potencia no me obliguéis a parar no voy a rendirme quiero te espero necesito pilotar voy a luchar sumaremos puntos intentémoslo vamos vamos van esternando la carrera está la tuya pero si tienes cualquier inestabilidad por favor regresa a boxes vamos vamos gracias 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 chicos impresionante Fernando Alonso que ha terminado en séptima posición después de incorporarse desde la última posición de la carrera algunos continúan inflamadorándome y lo seguirán haciendo el resto de su vida habla a los que nunca jamás se jugarán la vida siendo auténticos pilotos de carreras a todos los demás gracias por ser Fórmula 1 bueno yo le digo a todos mis carreros gracias por ser carreros de Chile todos los días corremos una carrera todos los días tenemos adversidades pero tenemos un gran equipo detrás de nosotros que nos apoya que nos que nos que nos está permanentemente sustentando nuestra familia y particularmente nuestra estructura organizacional y eso sin lugar a duda nos permite poder correr seguir luchar no detenernos y terminar la carrera eso lo hacemos por la seguridad de todos los chilenos y por cada uno de los habitantes de este país muchas gracias de esta manera damos por finalizada la cuenta pública año 2023 de Carabineros de Chile por su asistencia muchas gracias y muy buenas tardes gracias